Recruta e a fábrica de Winx Loja de lanches do Bailey Bebidas super geladas Corrida do lanche iniciada Kowalski, libere a mistura de doce e salgado Certo, capitão? Recruta, Winx de manteiga de amendoim Pare com isso, negativo, compadre Não, 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 não Você sabe exatamente por que não pode comer Marshmiao Miaus Ei, capitão Os Winx de manteiga de amendoim Só tem mais uma caixa Mas que loucura de falta de açúcar é essa, recruta? É um dia triste na fábrica Wally Wink em Yonkers Porque é o último dia Após 50 anos A fabricante dos Marshmiao Miaus Bombons de patinhos e dos Winks De manteiga de amendoim Está fechando as portas Para sempre Eles vão fechar a fábrica Wink Eles não podem É melhor agarrarem os Winks agora, pessoal Porque depois que acabarem Já eram Para trás, quatro olhos Esses Winks são nossos Não, não pode ser O quê? Nada, não é nada Rico, pague nossa conta E pensar que os últimos Winks de manteiga de amendoim Que vamos provar Estão dentro deste recipiente De mostruário Só mastigando Cuspindo E ficando ali dentro Preparar e disparar O plano Eco Vai Ah, e para completar Ah, meu Deus Vocês chamam isso de corrida do lanche? Esses bolos Wink têm gosto de amendoim vomitado no meu rosto Então por que é que você comeu todos eles? Porque às vezes ser da realeza significa se sacrificar pelos outros Morrer-se Vai, me coloca aí na pose de tragédia nobre Não, essa é nobre demais e trágica Braços tristes Braços tristes Ah, eu mesmo faço isso, seu preguiçoso Choro por você, meu xuxirano É, acabou, rapazes Bem-vindos ao mundo sem Winkies Um futuro sem Winkies Um posto de desespero sem Winkies Já, Winkie Não, eu me recuso a desistir Enquanto houveram menos uma caixa de Winkies de manteiga de amendoim neste mundo Ah, eu achei que a questão era que não havia Não nas lojas, não Mas eu aposto que tem aqui Na fábrica Wally Winkie e Yonkers Eles não fecharam ainda Então eu digo que temos que atacá-los por todas as caixas que tiverem E enfiar a luta pelas coelhas abaixo Pelos Winkies O que é que foi? Então é mesmo verdade Você tem motivação, uma coragem de aço, uma chama no estômago O quê? Liderança, homem O próximo estágio em seu treinamento de soldado Nós vamos invadir aquela fábrica Oh, se vamos E você vai comandar a missão É o primeiro comando? Mas você acha que eu estou pronto para isso? É claro que está, certo? Quer dizer, você não vai desabar agora, vai? Porque se a pressão fizer você se esconder como espeleologista Kowalski, me ajude aqui Vamos morrer horrivelmente gritando os nomes de nossas mães Bingo! Então não faça isso Ah, vai se sair bem Apenas pergunte a si mesmo O que o capitão faria? Tá bom Ah, bom começo? É, Cruta, me explique essa gesticulação aleatória Não é isso que você sempre faz? Eu faço sinais de mão Eles têm significado Mesmo? E o que os meus significaram? O quê? Vamos cancelar a ula com o uísque? Aloha! Ah, não! Tá legal Vamos entrar aí Que visão tão doce dos docinhos Ali! A linha de produção dos Winks E é oficial O último lote de Winks de manteiga de amendoim Está seguindo para o setor de despacho Então, adeus, bolinhos Esses velhos canos não irão mais cantar Aqui é Chuck Charles E como os ninjas Eu sumo tão de repente quanto aparecer Esses microfones são caros, Chuck Eu sou um ninja Ah, pena sorrir, SN Recruta São só os últimos Winks Estamos Tchau, tchau Para sempre Eles são como arcos de violino Kowalski, Capitão Interceptar a caixa de Winks Formação triangular Sim, senhor Rico, você e eu vamos Oh, oh, miau, miau Ah, claro Podemos cuidar da operação Winks Só com três Ah, miau, miau Cadê o Rico? Tá tudo bem Eu deixei que ele pegasse Alguns daqueles gatinhos de marshmallow Cobertos de açúcar Ah, isso... Por quê? Você deixou o Rico comer Mash, miau, miaus Então não era isso que o senhor faria? Ah, mais, 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 mais Ele vai se machucar O que a gente faz? Ah, talvez a gente deva abraçar o arco-íris E voar até a terra dos lunacórnios, chefe Eu estou tentando fazê-lo ter a experiência completa De ser o Capitão Tá legal Salvem o Rico e depois os Winks Vão... Ah, 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 ah Solta isso! Fique longe do lanche dos miaus Kowalski, me explique isso Ele ficou marshmallow Tá louco Ah, não E lá se vão os Winks Dois minutos aqui e eu já estraguei tudo Isso não é mesmo o que o Capitão faria? Não Andy, você está pensando demais Apenas compromissão, homem Tá legal Se os Winks já foram para o despacho A gente pode interceptá-los aqui Nos guindastes de doce E o Rico? Não, 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 não Peguem ele, arrastem ele Eu não ligo Estamos em perseguição ativa de Winks Essa é a chama Ali Perseguiram os Winks Ah, dá a mão de volta Não, não Não, não O que foi? Minha cabeça não É onde o meu cérebro vive Ah, dá Não, não Não, não Não, não Aguenta firme Mas aguentar que torna tão dolorido Ai, que dor Não, não Não, não Não, não Setor de despacho Logo depois do Rio de Marshmallow Os Winks Ainda podemos pegar os Winks Obsessão Além do ponto da razão Agora está cantando minha música Meu líder Mas eu não vou Eu vou O que? Rico mal Já chega, Rico Essa é uma missão de recuperação de Winks Não vai mais ter gatinhos de Marshmallow Rico não Rico não Rico não Afasta ele de mim Winks Boa liderança Boa liderança, líder da missão O que será que o capitão iria fazer? Pode ficar quieto Pode ficar quieto Eu só quero os Winks Ah, recruta Force seu caminho através desse redemoinho épico Nada importa além da missão Não Não Essa era a última caixa de Winks Ei, recruta Amigão O que o capitão faria? Apenas compra a missão Nada importa além da missão O que? Isso não se parece nada comigo Legal O que foi? Não olha pra mim desse jeito, homem do Wink Eu mereci isso Eu mereci isso Trai todos os meus amigos E pelo quê? Pedaços úmidos de bolo coberto de chocolate Enrolados em torno da cremosidade de amendoins Selecionados da Georgia Eu não sou como o capitão Eu sou como o Rico Rico não fala com papel de doce imaginário Ai, o que foi que eu fiz? Aguenta aí, capitão Já é coindo Não Ai Capitão, eu sinto muito Está tudo bem, recruta Desde que você tenha aprendido a lição Sim Sim, capitão Eu nunca vou colocar bolinhos na frente dos meus amigos de novo Errado A lição Então E aí